Tá autorizado a gravar não, tá autorizado a gravar não, Bruno. Rodada NBA, começando a chaveiro, tu vai ter treta daqui a pouco, hein, Treyana, Gabriela? Que a gente já tava tretando antes de começar a gravar, bom dia, Gabriela. Ah, bom dia, Bruno. Gabriela não vê oportunidade do Treyana ir mal pra ela poder falar que o posto é melhor. Se aquilo for ir mal, caramba, Bruno. Não, ele foi beisaço. Só que o Milwaukee tem mais time, né? Ah, doidia. Ou o Milwaukee tá entalado, né? Tão há dois anos entalado aí, chegar em algum lugar. Então eles têm mais motivação. Pode ser que seja isso também. Não, eu acho que assim, vamos lá, a gente já vai começar falando dessa série. Primeiro um bom dia pra todos vocês, chozeiros. Que não vai ser bom dia quando vocês assistirem esse vídeo. É. Mas fica aí com o nosso bom dia aí pra... de terça-feira. Coração, Bruno. Oito e nove. Oito e nove. Já fica o nosso bom dia de terça-feira aí pra vocês. Ai, gente. Não é mais, não tem mais essa cara. A série agora está dois a um para o Milwaukee Bucks. Primeira partida, o Atlanta jogou bem. Segunda partida, o Milwaukee deitou. E a terceira partida prova que essa série vai até o jogo sete. Essa é a verdade. Nosso querido amigo Trae Young se machucou no meio da partida. O Atlanta começou melhor. Primeiro, nossa, o Atlanta começou matendo... Calma aí. Calma aí, Bruno. Deixa eu explicar aqui. Vamos pro outro jogo, Bruno. Não, já começamos falando desse, eu amo desse, ué. Tá bom, vai. Termina e eu vou voltar pro outro, tá? Eu preciso voltar pro outro. Pra justificar aí um rolê. Por que o Trae Young deu uma entrevista pós-jogo? Ele falou... Ah, você quer voltar pro jogo dois. É, jogo dois. Por quê? Que foi quinta-feira. Rapidinho. Porque daí foi o que você falou. O Milwaukee passou, né? Tipo, desfilou na quadra. Beleza. E aí, vieram perguntar, você acha que eles marcaram você bem? Trae Young, que marcaram também. É que também ele jogou 28 minutos, porque também já tinha ido. O cara colocou todo mundo no banco pra não machucar. Tudo bem. Daí ele falou, não, eu só acho que eles fizeram alguma coisa que não tem nada a ver comigo. Tipo, soltou. Vou até ler, porque eu peguei. Quando eles são agressivos e os juízes não apitam, noites assim acontecem. Nossa, deu uma lebronzada, né? Tudo bem que ele joga nisso também, né? É dele também. Eu entendo que é um personagem, beleza. Aí, aí, chegou nesse jogo de ontem. Ele jogou pra caramba. Continua aí o jogo. Desculpa, Bruno. Eu te interrompi só pra lembrar desse jogo dois. Não, tranquilo. E aí, ele jogou... Eles começaram melhores, o Atlanta. O Atlanta deitou no início do jogo. O primeiro quarto tava jogando muito bem. O Trae Young se machucou, torceu... Trombou com o juiz, torceu o tornozelo. Aí ele saiu. Fez do jogador. Ele falou mal do árbitro, o árbitro foi lá e ferrou ele. E fiou o pezinho. Aí ele saiu, voltou, mas não voltou do mesmo jeito. Qual que é o grande diferencial do Milwaukee? Porque eu acho que o Milwaukee foi muito inteligente nessa partida. O Milwaukee é muito agressivo dentro ali do garrafão. E o único que pode parar ali o Antetokounmpo nesse momento é o Capelar. Então, quando o Capelar saía, era a hora que eles tinham que atacar. Tanto que eles tiveram mais rebote ofensivo que o Atlanta. Tanto que eles tiveram mais pontos dentro do perímetro do que o Atlanta. No último quarto, eles deitaram. Não tem nem o que falar. O último quarto foi 30... O Middleton jogou muito. Foi 30 a 17 no último quarto, sendo 20 pontos desses 30 só do Chris Middleton. Ele deitou nessa partida, jogou pra caramba. Milwaukee abriu a vantagem 2 a 1. Voltou, pegou o seu mando de quadra de volta. Mas, Gabriela, depois que eu assisti o jogo 2, eu falei assim, será que o Atlanta vai espanar? E eu assisti o jogo de ontem, eu falei, eu acho que não. Espanou. Mentira. Não, eu acho que não. Pior que eu acho que vai dar pau a pau essa série de novo. Eu acho que a Atlanta ganha o jogo 4. Eu tô rindo. Vai ser pau a pau. Porque a nossa discussão antes de começar era assim, ah, também, né, ele machucou. Por isso que o Milwaukee ganhou. Eu falei, ah, Bruno, pelo amor de Deus. O Middleton já tava metendo bola. O Milwaukee Bank já tava pressionando o quadro inteira. Gabriela, não vi a hora do Triang mal pra ela falar. Ela tá com isso entalado pra falar. Triang não é loucadonte. Tá entalado. Não, não é. Eu já falei, não é loucadonte. Triang não é loucadonte do Atlanta. Me convençam. Triang não é loucadonte do Atlanta. Me escutem. Se o Atlanta for eliminado, a Gabriela vai falar isso. Não, eu acho que ele é foda. O Triang é o cara que você quer ter no seu time. Sabe aquele jogador que você fala, eu quero que ele esteja no meu time, pra eu não ficar xingando ele? É isso. Então eu tô xingando ele. Mas tudo bem, Triang. É isso aí. Faz sua história aí. Porque quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Mentira. Mentira, gente. Ele é ótimo. Eu acho que ainda tá aberto a série. Eu acho que ainda o Atlanta vai ganhar o próximo jogo. E aí vai ser lindo pra nós. Porque eu acho que vai pro jogo 7 essa série. Não tem como não ir pro jogo 7 essa série. Vai ser igual a importância do jogo 4 que a gente teve, que a gente vai falar já do outro lado, né? Da conferência OED. Onde praticamente acabou, né? A compara série. Ô, Bruno, calma. Acho muito difícil. Temos que ser realistas, né, Gabriela? Temos que ser realistas. Nossa, Bruno. Gabriela. Nem com o Golden State ali eu ia ser tão otimista assim. Ai, tô guardando, hein? Tô guardando esse momento, ó. Pique. Guardei. Gabriela. Guardei. Guardei. Ano que vem. Eu trouxe pro Golden State e o Golden State em último. Mas eu sou realista. Você fala que... Mas eu sou realista. Essa é a verdade. Mas aí, agora o jogo 4 é o grande jogo, né? Porque ainda é na casa do Atlanta. Então, Atlanta tem a obrigação de ganhar esse jogo pra empatar a série. E aí, sim, a série fica no 50-50 ainda. Porque se perder, aí ferra tudo. Porque aí volta pra Milwaukee com o Milwaukee precisando de uma vitória pra ir pras finais. Aí já dá ruim. Então, assim, esse jogo é o mais importante aí para o Atlanta e para o Milwaukee também, né? Era pros dois, né? É que depois eu pensei... É que é amanhã, né? Esse jogo é amanhã? É amanhã já? Deixa eu ver. Esse jogo já é amanhã. Hoje pode fechar a série, Gabriela. Você quer falar? É, hoje a gente pode estar falando de uma série que já tem... Não, coitado. Clippers e Suns. Tava 2x1, né? Então vamos voltar ali pro outro jogo. Clippers ganhou com o Paul George playoff IP 27 pontos, 15 rebotes. Foi a volta de CP3 que voltou, que ele tava com protocolo Covid, então ele voltou, então ele teve que se adaptar. Mas o quê? O Clippers dominou o jogo, dominou o terceiro, dominou o jogo inteiro e aí teve aquela bola que o Paul George meteu do meio da quadra. Então, tipo, aquele jogo o Clippers ia ganhar de qualquer jeito, tá? Isso foi ótimo e aí a gente já ficou, meu Deus, é agora. E aí o DPC falou, meu Deus, Paul George, vai me levar para a Terra Prometida e não sei o quê. Vamos pra esse último jogo. Ó, foi jogão, pô. Foi jogão. Pelo amor de Deus, Gabriela, foi jogão. Pior pontuação da temporada. Nenhum jogo da temporada teve essa pontuação. Ficou seis, três minutos seguidos e ninguém pontuar. Só faltinha pra fazer lance livre. Pelo amor de Deus. Olha, a gente gosta do basquete, mas o basquete também pode ser bem chato às vezes, né? E ó, que tomam em playoff. Porra, jogo de playoff, queridos. Pelo amor de Deus. Doído esse jogo. Foi doído, foi doído. E o que eu queria comentar sobre esse jogo, e eu não, e ninguém, ai, a juizada, que ferrou o meu time. Não, não tem nada a ver com o juizado. Mas que a juizada tá dando uma espanada bonita. É o que o... Ele está errando muito. E não adianta nada você chamar lá o desafio, como é que chama? Ele lá vê na televisãozinha que eles ficam falando a mesma coisa. Dá pra ver claramente que estava errada a marcação, e aí eles falam, não, eu optei. Optei, ficou correto. Então assim, juizada, melhor, hein? Mas assim, 3x1 pro Sanz, né? Aí eu acho que... Aí eu... Moio? Moio o jogo. Porque é a mesma história do Atlanta, né? Eles perderam o jogo 4, que era em casa, deixaram o Phoenix ficar uma vitória de ganhar a série e voltam... Eles têm ainda 2 jogos em casa, o Phoenix. Então assim, não é impossível, mas é muito difícil. Clippers sem Kawhi, gente, é difícil. Não que eles não iam conseguir, mas você tá o ano inteiro jogando com o cara, entendeu? É complicado. É complicado você readaptar assim numa final de conferência, entendeu? Então é... A gente tem que lembrar que o Kawhi, ele não é só um jogador importante no ataque, mas ele é muito importante na defesa. O que faz uma grande diferença quando você tá jogando com um time coletivo como o Suns. Eu ainda torço pra ser a final Suns e Atlanta. Real, oficial assim, vai ser minha final dos sonhos. Pra eu continuar torcendo contra o Triangle. Aí o Triangle é campeão, né? Primeira vez do Triangle. Eu vou ter que fazer rodada aplaudindo. Vai mesmo, Gabriel. Eu vou aplaudir ele. Tem que aplaudir, tem que aplaudir, gente. A gente tem que reconhecer quando a pessoa joga bem, é isso. Mas, se você acha que o Clipper vai passar e você fala assim, eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que o Clipper vai passar, você pode clicar no link que está aqui na descrição da Sportsbet e ir lá na super sequência dos playoffs, fazer sua aposta, que se você acertar sete apostas seguidas, você vai, além de você ganhar o dinheiro das apostas, porque você já vai ter sete apostas ali e ganhas, você ainda ganha setecentos e setenta e sete reais. Então, não seja um saco de vacilo, já tem aposta para definir quem vai ser o campeão. Então, você fala assim, ah, eu já tenho ideia de quem vai ser campeão. Já aposta lá, deixa a sua aposta bonitinha lá. Ainda tem muita série para rolar, aposta que vai ser massa demais, está aqui na descrição, vai lá. Ou se você confia nos nossos pitacos e fala assim, ixi, eu confio neles e eu acho que o Clipper já era, já era. É verdade, é verdade. Às vezes, às vezes não, às vezes eles viram, vocês ganham muito mais dinheiro. ganha muito mais dinheiro se eles virarem. Muito mais. Valeu mais que milhão. Muito mais se eles virarem. Eu nem sei quanto que está, tem que ver aí, mas deve estar uns quatro já. Quatro ou cinco se eles virarem a série. Mas confia, está aí uma apostinha boa para vocês fazerem. Resumo do rodado NBA, podemos ter uma série muito competitiva, dependendo da partida de amanhã, e podemos ter uma série que acaba hoje. Clippers, dá um gás aí, ganha hoje, Clippers. Dá um gás aí, ganha hoje, deixa a série 3x2, fica naquele psicológico do Phoenix, assim, vixe, se a gente não ganhar o próximo jogo vai ser complicado, tudo mais. Então assim, dá aquele gás, dá aquela vida hoje. O Suns, está no melhor momento, né? Ele já, outra série, já ficou uma semana descansando, aí chegou o Clippers, agora se ele fechar quatro a um, vai ficar mais uma, vai ficar mais uma semaninha descansando para as finais, enquanto a outra série as pessoas lá estão tudo se matando, e eles estão, tipo, descansando os jogadores. Hoje é dia 28, finais, começa dia 8, eles vão ter 10 dias, eles vão ter 10 dias para ficar descansando. Massaginha, vai dar para ficar fazendo treino técnico, de boa. Incomoda, hein? Ô Clippers, incomoda pelo menos, dá uns dias a mais aí para esses caras aí jogarem. Incomoda, olha o que o Bruno chegou, incomoda, vai ligar, vai dar uma incomodada. Ô Bruno, eu ainda confio no Clippers. Ô Bruno, eu confio no Nicole Jobs. Estou estressado, estou estressado, porque eu queria que o Clippers tivesse empatado a série, porque a gente gosta de ver uma série competitiva, e eu queria ontem que Portugal tivesse passado também da Bélgica, porque o Portugal jogou melhor, mas é difícil torcer para Portugal também, parece que eu estou torcendo por Kelly Oubre Jr. e o Stephen Curry e o Cristiano Ronaldo jogando sozinho naquela seleção. É, não adianta, não sei se é o Cristiano Ronaldo, você não tem ninguém para jogar junto, esporte coletivo. Se ele jogasse tênis, ele ia estar ganhando tudo. Para vocês entenderem que time não adianta você ser super estrela. Olha lá, o Portugal, nem viu o jogo, o Portugal foi eliminado? Não, e pior que o Portugal jogou melhor, a Bélgica jogou na Retranca o tempo inteiro, jogo chato. não fala Retranca ganha jogo, você falou isso para mim já, Retranca ganha jogo. É, ganha, mas é jogo chato. Não deixa de ser chato. Eles estão felizão que ganharam lá. Não deixa de ser chato, mas ganha jogo, não tem o que dividir, eu sou corintiano, eu sou da Escola Tite, onde o empate era a vitória. Escola Tite, não, saudades. Ele ainda é técnico da seleção brasileira? Sim, a Gabriela, atualizadora, Copa América rolando, o Brasil jogou ontem e ela perdendo esse Tite da seleção brasileira. Futebol, eu não falo de esportes menores, só basquete. Concordo, concordo, você está mais certa. Errado, você não está. Errado, eu não estou. Mas se o Neymar quiser fazer o nosso rodado aí, eu estou... Estamos aí, porque a gente sabe que ele curte basquete, amigo do Jimmy Butler, o Draymond Green, do Stephen Curry. Se quiser chamar um amigo dele também da NBA para gravar com a gente, imaginou nós aqui? E o nosso inglês, vai para onde? Não, para que inglês? Ele fala em português para os caras, vamos falar para eles. É verdade, é verdade, é verdade. Então tá, Trae Young, confio em ti, Playoff P, confio em ti e se Deus quiser essas séries vão lá para o jogo 7, tá bom? Deixa aí nos comentários, clica aí no link do Esportesbet para fazer sua aposta, deixa seu like e Carol, que rodada rápido, tá Carol? Um beijo no seu coração, Carolina! tem que sair 4 da tarde, mentira. Meio dia na minha mesa esse rodado, mentira, é isso Bruno? Nossa, tô enrolando aqui porque a gente não tem que fazer. eu tô querendo acabar, Carol, eu tô querendo acabar, eu tô querendo eliminar os minutos finais, a Gabriela tá ali, eu tô tentando puxar alguma coisa. lalala, 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 tá bom, tchau, tchau. tchau. É bonito, é bonito, é legal? É muito legal. Eu assisti, não, tá bom, vou parar, vai. Um beijo, tchau. tchau.